Olha lá, galerinha, o carinha vai tirar da tomada, o ferro, né? E vai sair, tudo certo. Ele voltou pra ver se tava tudo certo. Ele voltou de novo pra ver se tá tudo certo, tirou foto pra sentir no coração que ele tá certo. Gente, eu sou assim também, eu volto várias vezes pra ver se realmente eu fechei a porta, pra ver se realmente eu desliguei o fogão. Gente, quem mais é assim, gente? Eu sou assim.